A NÉVOA NEGRA Vem além do mar. Procurando. Buscando. Matando. Esta época é conhecida como o Tormento. Durante o Tormento, os espíritos da Ilha das Sombras avançam pela Névoa Negra. Caçando os vivos. Alimentando as trevas. Quando você é tomado pelo Tormento, não há como retornar. Você estará amaldiçoado, condenado a sombrar a Névoa Negra para todos sempre. O que vocês esperavam? Não existe final feliz quando o Tormento vem te pegar. Ah, bem na hora. Preparem-se, amigos. O Tormento chegou. A Névoa Negra A Névoa Negra A Névoa Negra A Névoa Negra